Eu me interesso pelos poetas, os poetas que de alguma forma estão conectados com a natureza. Nesse sentido, me sinto uma pessoa que depende da observação da natureza, das formas da natureza, dos equilíbrios da natureza, dos movimentos da natureza, do mundo sensorial da natureza, dos ventos, as sombras, as luzes, os movimentos improváveis que uma árvore possa vir a ganhar com a presença do vento. Tudo isso, para mim, são lições de cinema. Filmar é imaginar, ao ponto de criar imagens sem clichês, imagens livres. O Lavora Rkaiki é uma história tecida pelas diferenças, pelos contrastes humanos. As razões que me levaram a filmar o Lavora são cargos de vários lugares, são estilhaços que me ajudaram a formar o fio. Eu sempre pensei na estrutura do Lavora como sendo uma daquelas pinturas islâmicas em cerâmica, normalmente pinceladas sobre superfícies circulares, um prato, um vaso, onde a cada instante, quase desapercebidamente, surgisse um animal, uma flor, e você poderia escolher um ramo novo para seguir a cada instante. Eu não queria que a reconstituição da época fosse didática, explicativa, demonstrativa. Vejam, estamos assistindo a um filme de época. A preocupação principal é trazer o mundo interno do personagem para o primeiro plano. A cartografia é da alma, não tem geografia, regionalismos. O teatral sempre permeou todo o processo. Desde o nosso retiro para a fazenda, para o trabalho da criação dos personagens, caminhei privilegiando o teatral desde sempre, até o fato de estar trabalhando com a literatura nua e crua, também nos aproxima de uma certa teatralidade. De uma certa forma, eu encontrei no texto do Raduã tudo aquilo que eu queria ter visto, que eu queria ter lido, que eu queria ter escrito, que eu queria ter ouvido, uma convergência absoluta de ideias, forma de traduzir essas ideias, linguagem, um rigor e uma vertigem. Graças ao texto, eu fui levado a uma experiência de vida, de exercício de exercício com os atores, o livro me forçou a lembrar de coisas que estavam submersas demais, me fez imaginar tantas outras, e me ensinou muita coisa. Eu devo muita coisa a esse texto. Eu devo muita vida a esse texto. Eu sempre fui apaixonado pelas formas teatrais, sempre fui um leitor dos teóricos de teatro, Brecht, Stanislavski, Grotovski, e quando eu peguei o texto do Raduã, eu percebi que aquilo era uma ópera. Eu falei, então, isso aqui precisa ser dito. A palavra aqui vai ter um valor muito grande, mas vai ter que ser alçada a outros enunciados, metáforas, um jogo ali sensório da palavra que precisa ser alcançado. Como alcançar isso? Bom, vou precisar de um método para isso. Não é uma questão de decorar o texto ou não. Eu preciso de um método para fazer os atores reagirem àquilo. Desses teóricos, eu acabei pegando na mão do Arthur. Achei que o Arthur era, de todos, o que mais poderia produzir um estímulo que se comunicasse com o redemoinho do Raduã. Com os atores, eu trabalhei muito mais a ideia do duplo mesmo, a ideia da pessoa que, enquanto vive aquilo, está se expressando também. Diferente da ideia da interpretação. É uma pessoa que precisa estar vivendo aquilo de fato. E o resultado da interpretação vai estar muito vinculado ao quanto ele conseguiu viver aquilo ali. E não mostrar que viveu e não interpretar uma vivência. Ele realmente viveu. Tem uma frase do Jorge Lima que a gente usava muito também para tentar exemplificar isso para os atores, elucidar, que é uma coisa difícil. Até para mim, hoje, aqui, não consigo direito, às vezes, achar uma explicação. que é uma pergunta que ele faz, na verdade, é como conhecer as coisas se não sendo-as. Então, esse retiro todo nosso lá, inclusive, compreende aí também o retiro com a equipe, era que todos fossem, que todos vivessem, para que aí sim podessem entender, que não entendessem de fora porque estudaram, porque fizeram uma análise teórica. Queria que eles primeiro sentissem na carne para, a partir daí, entender. Entender a partir da experiência. A experiência era fundamental. Então, o filme todo é movido e construído, movimentado, a partir da ideia da improvisação. Sempre achei que o importante era provocar acontecimentos diante da câmera para que, a partir daí, sim, eu filmasse. Eu também estou, no momento de filmar, estou sendo colocado em jogo. Não me sinto uma figura fora do processo criativo. Eu, evidentemente, racionalizo muitas coisas, mas grande parte de mim deseja, almeja, necessita se colocar, se oferendar naquele processo da filmagem mesmo, a viver uma experiência assim, no nível emocional e espiritual, como os intérpretes. E, talvez, a racionalização final, a reflexão final, ela só vem mesmo. No caso do Lavor, eu tenho isso muito, muito certo, muito conhecido dentro de mim, essa racionalização final, essa última reflexão que forma o filme, que forma a forma do filme, consequentemente a montagem do filme, só veio na montagem. Tudo para trás, até o último corte, é fruto de um desejo de viver uma experiência cinematográfica que não é outra coisa, senão uma metáfora da experiência de vida. Bom, muitas coisas me vêm à cabeça também. acho que a questão familiar, do drama familiar, é um tema que me interessa fortemente. A questão do melodrama enquanto narrativa, enquanto linguagem, é algo que eu acredito. E aí eu pego carona no Visconti que dizia acreditar no melodrama por ser ele o único sistema dramatúrgico, vamos dizer assim, possível, capaz de transpassar todas as classes sociais. A brasilidade, como dizia um grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa, a brasilidade é indizível. Não há como você descrevê-la, não há como você captá-la, não há como você embalá-la. Ela é algo que está sendo criada a cada instante e ela é maior do que qualquer conceito. Então, quando estou trabalhando em cima de uma família de imigrantes libaneses, estou fazendo um filme extremamente brasileiro. No Brasil você tem entre 4 e 5 milhões de descendentes diretos e indiretos da Síria e do Líbano, do Mediterrâneo. agora eu poderia estar contando aquela história através de uma família de chineses, através de uma família de italianos, isso é o que menos importa me parece no texto. Acho que o texto tem qualidade para transcender qualquer regionalismo. Ele tem uma força mítica que transcende. Então, ele é brasileiro nesse sentido em que profundamente brasileiro a partir do momento em que está trabalhando sobre uma grande estrutura ética que forma o povo brasileiro, que forma a cultura brasileira. Você provoca o acontecimento, você faz aqui a alquimia teatral toda, a alquimia da vida, mistura os atores, mistura a luz, mistura tudo e depois você bota a lente. e a lente é um olho e este olho é um olho do narrador, este olho é um olho reflexivo, este olho é um olho do Hamlet que está olhando a tragédia do Édipo como sendo a sua própria tragédia. Essa relação entre passionalidade e reflexão da lente é que existe para mim em termos de construção cinematográfica, como se a lente fosse realmente o cinema refletindo sobre aqueles acontecimentos, daí ser o cinema uma aventura de linguagem descendo e constituindo o próprio filme como personagem. Porque o olhar é um olhar de fora. É um olhar de quem reflete um acontecimento que assim como na literatura é um acontecimento do trágico, é um acontecimento do irremovível, é um acontecimento do incontrolável, do irrecuperável, por isso mesmo trágico. Porque já está no passado, já aconteceu. A dor maior é uma dor proveniente da tomada de consciência da finitude das coisas. Uma dor do tempo. da tomada de consciência da timidez da timidez dos nós que da tomada do